Didymo de Castro, muito bom dia pra você. Bom dia, Aline. Vamos de campeonato Piauí esse? Vamos nós. Sábado, Altos e Picos empataram 1x1 no Lindolfo Monteiro. Gol que salvou o Jacaré da derrota. Foi marcado pelo zagueiro da CEP, o Rafael Araújo. Tem contra, né? Vamos ver aí como é que foi esse empate. Autorizar a cobrança. Vem falta para o Picos. Bateu, colocaram, diziam. Bola viva na área. Vem o chute! Gol! Olha, chegaram a perigosa do Alves. Caiu na área. Pênalti. Ele vai pra bola. Devagar, bateu na trave. Pede o pênalti. O centro avante. Camisa 9, roando o alto. Acobre o lateral alto. Toque de cabeça. Vai sobrando. Gol! 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 É do Alves! Embagra o jogo. O Jacaré é uma jogada estranha, né? O pessoal pede impedimento, o Picos vem para o ataque, o Alto se recupera. E o Abitantão tem o Díbia, pita, final de jogo no Lindolfo Monteiro. Um para o Altos, um para o Picos. Pois é, Didmo, jogão, então, e como é que foi o River também? O River jogou em Piripiri e venceu por 1 a 0. Terceira vitória tripulou, aí está o lance do gol, Lucas Mingotti. Ele é zagueiro, foi para a área de Piripiri, de cabeça, marcou o único gol do jogo. Vitória Riverina, nove pontos o Tricolor tem no Campeonato Piauiense de Futebol. O Eirense também jogou, né? Também venceu e foi no Albertão, 1 a 0, no Fluminense, bola na área. E outro zagueiro estava lá, aí Cleberson fez o gol da vitória do time de Oeiras. É outro que tem nove pontos do Campeonato Piauiense de Futebol, invicto. Vamos dar uma olhada, então, na classificação. Vamos, vamos checar a classificação geral. No grupo A, River, nove pontos altos. Agora tem quatro. O 4 de julho permanece com três de Picos, um ponto. No grupo B, o Eirense, nove. Parnaíba, seis. O Luminense, três. E o Coriçabá perdeu a terceira partida, zero ponto. Taline, amanhã à tarde, em Oeiras, jogarão Picos e River Atlético Clube. Joga amanhã à tarde porque o River tem que viajar para jogar na Paraíba pela Copa do Nordeste. Tá certo, Didion. Obrigada, boa semana. Tchau. Tchau, tchau.